Toma muito cuidado com as histórias que a sua mente conta pra você. Bom, existe uma relação quase que direta entre o que acontece com você ou ao seu redor, coisas que você vê, sente, percebe no ambiente. Existe uma relação entre isso e os seus sentimentos, as suas emoções, que vão impactar no seu comportamento. Isso quer dizer o quê? Nessa relação quase que direta, que a maneira que você se comporta, aquelas coisas que você faz, depende do que você está sentindo, do que você está percebendo dentro de uma situação, mas não com o olhar crítico, analítico, mas o sentimento que você tem em relação ao que fazem pra você, ao que deixaram de fazer pra você. Mas quando eu falo que é uma relação quase que direta, é que dentre esses três fatores, existe um que está entre o primeiro e o segundo. Ou seja, se o primeiro fator é o que acontece com você, as coisas que acontecem ao seu redor, e o segundo é o que você sente, existe no meio ali uma falhazinha, um atalhozinho, que pode gerar algum problema se não for bem administrado, que são as suas narrativas internas. O que é isso? É a história que a sua mente conta pra você. Quer um exemplo? Vamos pensar assim, alguém que todo dia cumprimenta você, hoje resolveu não cumprimentar. Isso foi o que aconteceu. O que você vai sentir? O que você vai sentir não é em função do que aconteceu, mas em função da historinha que a sua mente conta. Ou seja, essa pessoa não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa pra ela? Será que essa pessoa tem inveja de mim? Será que essa pessoa não quer mais me ajudar? Enfim, a gente vai contando um monte de historinha, e são essas historinhas, essas narrativas internas, que vão determinar os seus sentimentos, a sua emocionalidade, e vão determinar as suas ações. A maneira que você vai se comportar em relação a essa pessoa, em relação a outras pessoas, em relação aos mais diversos contextos. Bom, vamos pensar assim, a maneira que você se comporta tem uma ação direta sobre você, ou seja, você também tem uma ação direta sobre ela. Depende de você. Você pode controlar, sim, as suas ações. Mas sabendo que elas são, de certa forma, dependentes do que você sente, você precisa administrar muito bem o que você sente, porque o que você sente pode estar prejudicando as suas ações. O que acontece ao seu redor, o que as pessoas fazem pra você, isso você não tem controle nenhum. não tem como você exigir ou querer que as coisas aconteçam do jeito que você sempre sonhou. Agora, se tem algo que depende totalmente da sua análise, de como você vê as coisas, são as suas narrativas internas. Isso você tem controle total. Então, tome cuidado, para que as histórias que a sua mente conta, pra você, não sejam prejudiciais à sua vida, aos seus resultados, aos seus comportamentos. Uma forma de fazer isso é se questionar, do tipo, será que isso é fato? Será que eu não estou viajando na maionese? Será que... Existem outras evidências que comprovam que isso que eu estou pensando é isso mesmo. Você tem que se auto-questionar em relação às coisas que acontecem ao seu redor ou acontecem para você. Tome cuidado, porque nessa hora a gente tem uma tendência a avaliar as coisas de acordo com o histórico, de acordo com o que já aconteceu, de acordo com o que as pessoas fizeram pra gente. É claro que isso precisa sim ser considerado. Mas quando a gente quer ter sucesso na vida, a gente tem que olhar pra frente, não apenas pra trás. A gente tem que construir uma história nova e não se prender em narrativas do passado. Então, sempre questione a si mesmo. Questione a você no sentido de que? Será que isso é fato? Ou será que é uma historinha que a minha mente conta? Isso também serve para as coisas que te iludem sobre o positivo, viu? De repente tem uma situação que é muito ruim e você fica contando uma historinha e não, mas isso é a si mesmo. Ah, essa pessoa tá nervosa agora. Essa pessoa é uma pessoa boa. E na verdade não é bem assim. Então, cuidado com as suas narrativas internas. Elas podem estar prejudicando os seus sentimentos, suas ações e seus resultados.